Pessoal, sou Jamego Chad, convido a todos para que se inscrevam no canal e acompanhem as notícias aqui de Genebra. Hoje vamos falar justamente de um dos cálices sagrados da diplomacia de Jair Bolsonaro, a OCDE, entidade com sede em Paris e justamente tem no Brasil um candidato para fazer parte desse clube, alguns chamam de clube dos países desenvolvidos. O fato é que a OCDE prepara um exame sobre a situação no Brasil, um exame amplo, política, economia, sociedade, também meio ambiente e até corrupção. Esse exame vai ficar pronto apenas no final do ano, mas nós obtivemos documentos confidenciais que mostram justamente o que a OCDE, pelo menos de uma forma inicial, pensa sobre a situação brasileira. Em dois pontos, fica muito claro que a entidade não compartilha de alguns dos pilares da atual política de Jair Bolsonaro. O primeiro deles, no que se refere ao meio ambiente. Neste documento, que é confidencial, a OCDE deixa claro que o desmatamento preocupa, principalmente na Amazônia, e liga o desmatamento na Amazônia com a falta de fiscalização e o desmonte da política ambiental do próprio país. Um segundo ponto, também bastante firme, uma posição bastante firme por parte da OCDE, alertando que tem notado, nos últimos tempos, uma ingerência incomum do próprio presidente nas decisões de órgãos que deveriam manter uma autonomia para lidar com a corrupção. Ou seja, com uma ingerência indevida por parte de Jair Bolsonaro no combate à corrupção e na escolha de pessoas para ocupar cargos-chave nessas entidades. Portanto, a OCDE, que vai fazer ainda uma avaliação ampla, também da economia brasileira, de outros aspectos, mas que deixa muito claro que no mundo não são apenas as instituições que podem ser vistas como contrárias às ideias de Jair Bolsonaro ou os adversários políticos pelo mundo que discordam da posição do governo brasileiro. A própria OCDE, que representa para o governo uma espécie de objetivo máximo da política externa, também deixou muito claro nesses documentos que não compartilha de algum dos pilares da posição do Brasil neste momento.